Alô galera, meus amigos de Minas Gerais! Eu mesmo vou cortar meu cabelo usando a tesouraaaaa! Aqui coloca aqui, ó. Corta aqui. Oi, alô. Espere. E vê se passa uma aguinha. Eu fosse um passarinho. E aí! E o seu bairro é assim. E o seu bairro é assim. E o seu bairro é assim. E eu fosse um pássarinho Desertar as pontas, porque eu passei a geléia de uma vez Ficou mais abaixo, né? E eu não compenso o meu cabineiro por enquanto Ó, corretinho, velho E eu fosse um pássarinho Fala no espaço Ai, mãe, eu mesmo cortei meu cabelo Olha isso, ficou bom Não, igualou Ficou bom, Benedita Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom